Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hehehe! Sou eu, Blippi! E hoje estamos no Angel Stadium em Anaheim, Califórnia! E hoje nós vamos assistir ao Monster Jam! Monster Jam é um evento com caminhões Monster Trucks! Vocês sabem o que é um Monster Truck? Sabem? E já viram um desses antes? Eles são enormes! Eles são gigantes! Bom, eu tô muito empolgado pra ver um Monster Truck! E quem sabe a gente conheça o piloto! Isso vai ser tão legal ver eles correndo e pulando nas rampas e talvez até dando mortais! Ok, vamos lá! Não vejo a hora de ver um caminhão do Monster Jam bem de perto! Eu tô dirigindo meu Blippi móvel o dia todo, tentando encontrar um! Hum, vocês estão vendo algum Monster Truck por aqui? Hum... Uau, olhem só isso! É um Monster Truck! Uau, como ele é grande! Nossa! E olha só quem tá aqui! Oi! E aí, Blippi? Ei! É o piloto profissional de Monster Truck, Barry Moussauer! Uau, que prazer te conhecer! E aí, Blippi? Que prazer estar aqui, cara! Uau, e vejam só! Este Monster Truck é enorme! É um Monster Truck do Monster Jam? É sim! Este é o Grave Digger, mas esta é uma versão especial, porque dá pra levar passageiros pra um passeio num Monster Truck de verdade! Uau, minha nossa! Vocês ouviram? Dá pra gente passear nesse Monster Truck! Uau, isso deve ser divertido! E, Barry, este Monster Truck é seu? Não, o meu Monster Truck está lá dentro! Ele se chama Zombie e ele tem braços de zumbi! Uau, uau, uau! Que bobinho! Uau, nós podemos conhecer de perto o seu Monster Truck? Claro, podem sim! Então vamos entrar! Uau, legal! Vamos entrar! Uau, espere um pouco! Nós podemos entrar no Blippi Móvel! Você quer pegar uma carona? Eu adoraria ir no Blippi Móvel! Legal! Vamos lá! Nossa! Olha só isso! É o Zombie! Legal! Podemos ver mais de perto? Claro, vem! Vamos lá perto! Uau! Qual a sua parte preferida de pilotar o Monster Truck? Nossa! Além de conhecer todos os fãs maravilhosos, eu amo fazer rosquinhas! Uau, rosquinhas é quando você dirige o caminhão em círculos? Uau! Isso! Mas eu também gosto de comer rosquinhas! Uau, eu também gosto de rosquinhas! Elas são uma delícia! E vocês gostam de comer rosquinhas? Delícia! Nossa! E olha como ele é grande! É, sim! Uau, olhem só! Essas rodas, elas são enormes! Esses pneus têm 1,60m de altura por 1,10m de largura E eles pesam 300 quilos cada um! Eles pesam 300 quilos! É! Nossa! Eles são tão grandes e são altos e tão pesados! Uau! E o que é isso? Isso é um motor! É um motor de corrida Merlin de 540 polegadas cúbicas Que utiliza metanol como combustível E, cara, como é poderoso! Uau! Metanol? Hum! Então ele não usa gasolina? Não! Metanol! Causa menos poluição e dá muitos cavalos de potência ao motor! Uau! Isso é muita potência! E muitos cavalos! Uau! Olha! O que são esses aqui? São os amortecedores! Quer vê-los melhor? Um pouco mais de perto? Legal! Vamos ver mais de perto os amortecedores! Legal! Certo? Te vejo lá atrás! Partiu, então! Nossa! Olha só como o zumbi é alto! Uau! É mais alto que a gente! Uau! E esses aqui que são os amortecedores? São os amortecedores! Eles têm 76 centímetros de recuo na traseira e 66 na dianteira! São eles que absorvem o grande impacto dos saltos que damos! Uau! Ouviram isso? É! Um caminhão desses tem amortecedores pra que, quando eles dão um salto bem grandão, eles possam aterrissar em segurança! É isso aí! Uau! E o que é isso aqui? Isso se chama Willy Bar, cara! E serve pra me segurar quando dou aquelas empinadas loucas! E aí isso fica preso no chão, pra que eu não capote o carro! Nossa! Isso é muito importante! É! Quem quer capotar é um monster truck desses! Uau! E essa caixa? É aqui que vai o combustível? Isso mesmo! O combustível vai aí! Bom, o seu caminhão é demais! É! Mas dá pra mostrar como pilota? Claro! Eu vou mostrar como entrar nele! Tá bom! Vamos lá! Uau! Eu tô tão empolgado porque vocês e eu vamos entrar no monster truck de verdade! É! Mas primeiro, eu pedi permissão ao Barry! Só assim eu posso entrar! E segundo, eu não vou pilotar! Porque eu não sou profissional! É! E quero garantir a minha segurança! Ok? Hora de entrar no zumbi! Uau! Lá vamos nós! Uau! Olhem isso! Braços de zumbi! Oh, yeah! Nossa! Como eu tô no alto! Isso é incrível! Nossa! Deve ser muito legal pilotar um monster truck desses! Uh! Ele é demais! Uau! 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 Ei! Olha só! Braços de zumbis! Vamos imitar braços de zumbis com a gente? É! Vamos lá! Ok! Uau! 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 O Barry vai pilotar o zumbi! Uau! Uau! Oi, Barry! E aí, Blippi, tudo certo, cara? Nossa, que roupa é essa? Cara, isso é a minha roupa de corrida! A minha é decorada com zumbis! Nossa, mas que demais! Estão vendo? É, ele tem uma roupa de corrida de zumbis, mas... Por que você precisa usar essa roupa? Por questões de segurança, e quando estamos pilotando esses caminhões, a segurança é importante! E olha, eu trouxe uma jaqueta pra você também, Blippi! Mentira! Olha só isso! Vamos ver como é que fica! Nossa! É uma jaqueta de corrida oficial da Monster Jam! Viva! Ok! Vamos nessa! Agora a parada é oficial, Blippi! Fecha esse zíper até o fim, cara! Isso é incrível! Uau! Olhem só! Ela tem até um zíper! Uau! Viva! Perfeito! Yeah! Isso é demais! Você vai ficar seguro, assim como eu! Que legal! Bom, pode entrar no caminhão, e nós vamos assistir de um lugar bem seguro! Que legal! Combinado! Eu vou nessa, mas antes, tem mais uma coisa que eu preciso... te dar, pra garantir que você vai estar seguro mesmo, belê? Saca só isso! O seu próprio capacete Monster Jam do Blippi! Olhem só! É o capacete Monster Jam do Blippi! Nossa! Esse é o melhor dia da história! Isso é incrível! Legal! Eu te vejo mais tarde! Fechou, cara! Até mais! Nossa! Olhem só! Já estamos prontos pra pilotar! Barry tá no caminhão, eu tô com o meu capacete... E estamos prontos pra correr! Até daqui a pouco! Uhul! Uou! Vocês ouviram isso? O motor é tão alto! Uhul! O Barry tá pilotando! Uhul! Uhul! Nossa! Uhul! 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 Olha só como ele tá rápido! Olha só o zumbi! Isso foi incrível! Legal, Bleep! Vamos ver o que o Bleepmóvel pode fazer! Olha só! É isso aí! Eu quero ver! Foi incrível! Demais! Monster Trucks são grandes, Monster Trucks que partiam, Monster Trucks pulam alto ao céu, eles somam mais alto que o trovão. Cante aí com a gente! Monster Trucks são grandes, Monster Trucks que barulhão, Monster Trucks pulam alto ao céu, eles somam mais alto que o trovão. Oh, oh! Monster Trucks pelo mar, oh, oh, oh! Monster Trucks na proeira, oh, oh! Seus montanhas tão altos poderem nos ouvir, e os ouvidos vão nos cobrir. Monster Trucks tem rodas tão grandes, podem outros carros em espada. Monster Trucks, um blão tão alto que talvez possam a lua alcançar Cantem com a gente! Monster Trucks tem rodas tão grandes e podem todos os carros esmagar Monster Trucks, um blão tão alto que talvez possam a lua alcançar Oh, Monster Trucks pelo mar Oh, Monster Trucks na plumeira cloud Seus motores tão altos podemos ouvir Nos ouvidos vamos ouvir Vocês amam Monster Trucks? É! Eu amo eles também! Eles são tão grandes e são tão legais! Ei! Vamos cantar de novo! Oh, Monster Trucks pelo mar Oh, Monster Trucks na plumeira cloud Seus motores tão altos podemos ouvir Nos ouvidos vamos ouvir Monster Trucks são as coisas mais legais do mundo! Haha, que incrível! Foi tão legal ver você pilotando o zombie tão rápido! Haha, nossa cara, obrigado por ter vindo, Bleep! Foi divertido te mostrar o zombie e obrigado por mostrar o Bleep móvel! Poxa, de nada! É! Foi divertido demais aprender com você, tudo sobre Monster Jam e foi incrível aprender com um piloto tão bom! Eu não vejo a hora de te receber de novo, mas antes de ir, não esqueça seu capacete! Uou! Verdade! Haha, não posso me esquecer dele! Haha, valeu Barry, até a próxima! Falou mano, até mais! Tchauzinho! Tchau! Uou! Nossa, foi incrível vir aqui hoje no Monster Jam! Eu vi muitos caminhões incríveis que eram tão grandes e barulhentos! Haha, bom, esse é o fim desse vídeo, mas se quiserem ver mais dos meus vídeos é só vocês procurarem pelo meu nome! Ei! Vamos soletrar meu nome comigo? Haha, ok, vamos lá! P-L-I-P-P-I, Bleep! Isso aí! Haha, bom, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Haha, 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 haha! Ei! Sou eu, Blippi! E olha só onde estamos! É a Indianapolis Motor Speedway em Indianapolis, Indiana! E adivinha o que acontece aqui? O maior evento esportivo de um dia do mundo! É uma corrida bem, bem longa! A Indy 500! Eu tô tão empolgado pra entrar lá e ver esses carros de corrida bem rápidos na vida real! Ei! Você também gosta de andar bem rápido? Haha! Ótimo! Eu também! Bem, vamos lá! É hora de ligar os motores! Uau! Uau! Esse lugar é demais! E eu tô tão empolgado pra aprender sobre várias coisas diferentes! Como carros de corrida e pista de corrida e como é ser um piloto de corrida profissional! Haha! Isso é tão legal! Uau! Sabe onde nós estamos agora? Estamos na pista! Hehe! Eu tô tão empolgado por estar na pista de verdade da Indianapolis Motor Speedway! Haha! Uau! E tem tantas coisas legais aqui! Venha! Uau! Olha só! Hehe! Você sabe quem é aquele? Haha! Sou eu! Haha! Eles colocaram meu nome! Uau! E olha embaixo! Um monte de assentos! É! É! Essa é uma pista muito grande! Então tem muitos lugares! Haha! Para muitas pessoas! Duzentos e cinquenta mil pessoas! Haha! É gente pra caramba! Uau! Esse lugar é tão grande! Haha! Aposto que muitas pessoas e muitos carros passam aqui! Haha! Haha! Uau! É tão grande! Haha! Haha! Essa pista é enorme! E bem comprida! E ela tem quatro quilômetros! Uau! Haha! É! Quatro quilômetros! E os pilotos dão duzentas voltas! Hum! Isso dá oitocentos quilômetros! Uau! Espera um pouco! Isso é quinhentas milhas! Indy! Quinhentos! Ah! Haha! É por isso que tem esse nome! Haha! Que bobo! Uau! Isso é tão legal! Viu o que tem ali? É! Olha! Tem linhas diferentes desenhadas no chão! Porque estamos no pit lane! Haha! Essa é a parte da pista onde os pilotos podem tchiii! Ir pro lado pra trocar o pneu ou abastecer e se arrumar pra continuar! Haha! E cada uma dessas caixas tem um carro e um time diferente! Haha! Uau! É tão legal aqui! Bem, talvez, se tivermos sorte, vamos poder andar em um carro de corrida de verdade! Uau! E olha isso! Haha! É um carro de corrida de verdade! Ah! E os pilotos profissionais Alexander Rossi e James Hinchcliffe! Haha! Oi! Sou eu, Blippi! É bom conhecer você também! Eu estou ótimo! É muito bom conhecê-los! É! Valeu por vir até aqui! Esse é seu carro de corrida? É sim! Nossa! Ele parece rápido! E é bem legal! Ei! Você percebeu algo? Tem o meu nome aqui! Tem sim, cara! Só pra você! Obrigado! Ei! Querem soletrar meu nome comigo? A gente pode! Claro! Vamos! Estamos! Estamos! Estão prontos? P-L-I-P-P-I! Blippi! Isso aí! Tem tantas partes legais! Você pode nos contar um pouco sobre o carro? É claro, Blippi! Por que não começamos aqui nos pneus? Bom, esse carro tem quatro pneus! Igual o carro na sua casa! Mas eles são bem diferentes! Olha aqui como eles são bem lisos! Sem ranhuras! Chamamos de pneu slick! Faz os carros terem mais aderência nas curvas! Que é muito importante! São pneus bem especiais pra esses carros! Sabe os pneus no seu carro de casa? Bom, eles duram um tempo! Seis meses ou um ano! Esses aqui só duram umas 25 voltas! Então, precisamos parar várias vezes pra trocar os pneus! Porque eles não duram muito tempo! Uau! São muitos pneus! E muitos speedstops! E também muita grana! Um jogo de pneus no seu carro pode custar uns mil reais! Mas só um desses aqui custa 7 mil reais! E colocamos quatro sempre que paramos! O quê? 7 mil reais? Ha! Que pneu caro! Ha! Mas ele é muito legal! Uau! E esse carro de corrida é bem colorido! Você sabe as cores que estão no carro? Ha! Ha! Tem a cor amarela! Tem vermelho! A cor azul! E... A cor branca! Uau! Eu vou te mostrar uma das coisas favoritas, Blip! Esse é o volante! Quer segurar? Quero! Beleza! Então, ele parece um videogame! É bem diferente do volante que tem no carro do seu pai ou da sua mãe! Ele tem vários botões! Uma tela que dá várias informações sobre o motor, a sua velocidade... E atrás tem as marchas! Então, esse vai pra cima, esse vai pra baixo... E essa é a embreagem! Oh! Então, muito, muito complicado! Mas muito, muito legal! E... Ele é parte do que faz o carro correr do jeito que corre! Uau! Isso é tão legal! É! Você viu isso? Olha! As marchas! Ha! Ha! Elas são pequenas! Pequenas alavancas atrás! Alavancas ou paletas! Sabe o que faz o carro andar bem rápido? É! O James vai te mostrar lá na frente! Vem aqui, Blip! Vamos! Eu quero te mostrar uma coisa! Oi, James! Então, tá vendo essa parte aqui? Não tem nos carros normais, tem? Não! Meu carro não tem isso! É chamada de asa dianteira! E o que ela faz é criar uma coisa chamada de downforce! Então, a downforce é quando o ar empurra o carro pro chão e faz ele ficar mais aderente nas curvas! Então, quanto mais rápido você vai, mais rápido o ar passa na asa e mais ela empurra o carro pro chão! E mais aderência você ganha! Uau! Isso é muito importante! Não vai ser legal se o carro virar um avião! Não! Melhor não sair voando! Falamos muito das diferenças do carro de corrida e dos carros normais, mas uma coisa que é muito parecida é o que chamamos de aeroscreen no carro de Indy! Uau! E é basicamente um para-brisa que foi desenvolvido e apresentado em 2020 pra ajudar a proteger os pilotos! Sabe, andamos a mais de 300 km por hora, com mais de 30 carros diferentes na pista ao mesmo tempo e as vezes acidentes acontecem! Uau! Então a coisa mais importante para a corrida e pra Indianapolis Motor Speedway é proteger os pilotos e ser um esporte seguro! Então essa foi uma grande adição, o primeiro esporte de corrida a colocar um para-brisa em um carro de corrida aberto! Então isso é muito, muito parecido com o para-brisa que tem no carro normal! E você também tem retrovisores pra poder ver o que está atrás de nós! Nossa! Isso é tão legal! E olha isso! O aeroscreen é bem legal! Muito legal! E ele também é muito, muito forte! Ele aguenta até 6 caminhonetes! O peso de 6 caminhonetes em cima dele! O quê?! O peso de 6 caminhonetes?! Isso é bem pesado! É! Alex, eu queria te perguntar! Mesmo usando o aeroscreen ainda tem que usar o capacete? Você precisa usar um capacete, sabe? Ainda estamos correndo num cockpit aberto! Dá pra ver que não tem teto no topo! Então ainda podem... existir coisas que podem te acertar! E na velocidade que corremos é melhor se proteger direitinho! Segurança é realmente importante! Uau! Muito obrigado a vocês por nos ensinarem sobre essas partes diferentes desse carro super legal! Não tem de que, mas sabe, não é só o carro e o piloto, tem também a equipe do Pitch! Quer conhecê-los? Vou adorar conhecer a equipe do Pitch! Maravilha, vamos lá! Vamos! Uau! Olha onde estamos! Estamos na garagem! E eu tô muito empolgado pra conhecer a equipe! Blippi, eu quero te apresentar dois dos nossos mecânicos! Esses são o Brad... E o Brad! Oi, prazer em te conhecer! Eu sou o Brad! Então Blippi, os Brad vão te mostrar como trocar o pneu! Uau! Brad e Brad! Os dois tem o mesmo nome! Haha, que bobo! Haha! Brad, seria muito legal se você mostrasse como se troca o pneu! Claro, Blippi! Essa é a pistola de pneu! Você pega a pistola, coloca o parafuso no pneu e aperta o gatilho! Ele sai, você tira o pneu velho, põe no chão, pega o pneu novo, coloca aqui, muda a pistola e tá pronto! Uau! Isso foi bem rápido! Usou a pistola de pneu pra tirar o parafuso pra tirar o pneu! Bem, bem rápido! Haha! Brad, quanto tempo leva pra trocar o pneu? Uma boa troca! É menos de 5 segundos! Uau! Menos de 5 segundos! Uau! Isso é bem rápido! Haha! Bem, será que eu posso tentar? Claro! Eu vou pedir pro Brad, o outro Brad, te ajudar! Obrigado, Brad! Oi, Brad! Primeiro você precisa colocar essas luvas! Tá bem! Primeiro vamos pôr as luvas! É! Segurança! Uau! Uma luva e duas luvas! Haha! Agora que estamos de luva, acho que posso trocar o pneu! Uau! Isso é bem pesado! Haha! Vou dar pro Brad! Haha! Haha! E agora pegamos o outro pneu e colocamos aqui no carro! Vamos lá! Haha! Haha! Agora precisamos pôr o parafuso de volta no carro! Pronto! E agora a gente põe de volta! É isso mesmo! É isso mesmo! Bom trabalho, Felipe! Haha! Haha! Nossa! Isso foi bem difícil! Eu demorei um pouco mais que 5 segundos, mas eu só preciso praticar mais! Haha! Uau! Isso foi tão legal! Uau! Brad, o que mais a equipe do Pete faz no carro de corrida pro piloto? A equipe do Pete limpa o carro, monta o carro e deixa ele pronto pra cada fim de semana de corrida! Uau! Isso é bem legal! Parece que eles tem um trabalho muito importante pra uma corrida boa! Huh! Uau! E isso me lembra... O que mais você precisa fazer antes da corrida? Bom, Blippi! Dirigir um carro de corrida requer muito esforço! Você fica sob 4 ou 5 forças G, que é 4 ou 5 vezes o peso do seu corpo te empurrando pra frente, pra trás ou pros lados! Então fazemos vários alongamentos, eu e o James antes de entrar na corrida, antes de começar a corrida! As vezes as corridas duram 2 ou 3 horas, então é bom que seu corpo esteja preparado e aquecido pra correr! Então a primeira coisa a focar é no nosso pescoço! Sabe, usamos um capacete que pode pesar de 2 a 3 quilos, então temos bastante peso no nosso pescoço com toda essa força G! Então vamos segurar um lado do pescoço e depois puxar gentilmente pro outro lado! É bom fazer direito em todos os lados! Depois empurra atrás, pra deixar essa parte de trás do pescoço aquecida e depois empurra a testa, pra garantir que essa parte do pescoço fique aquecida também! É bom pra ajudar a garantir que você não vai se cansar na corrida! E a próxima coisa que podemos fazer no carro de Indy é que não tem direção hidráulica, então o volante é bem pesado e é bem difícil de controlar o carro! Então é bom aquecer os seus ombros e braços, então vamos fazer um círculo com os braços! Isso, com certeza! Frente, frente e trás, trás! Isso aí! Pode fazer círculos com a gente! Uau! E a última coisa pra fazer é, sabe, você fica sentado por bastante tempo né? Então é bom aquecer bem as pernas, então podemos fazer alguns... Podemos fazer algum polichinelos ou landes, ô James, o que você acha que a gente deve fazer? Acho que podemos fazer o lande! Podemos tentar o lande? Eu acho que sim! Se quiserem, façam com a gente, tá? Vamos lá! Passo pra frente! Troca a perna! Muito bom, rapazes! Lembra que tem que fazer com as duas! É, faz mais um! Beleza! É isso aí, rapazes! Bom trabalho! Seus braços, suas pernas prontos pra corrida! Pronto pra dirigir o carro! Mas acho que ainda falta outra coisa que eu ainda não vi! Bom, tem algumas regras quando você dirige um carro de corrida, então é bom saber as regras! Certo? E elas dependem das bandeiras! As bandeiras têm cores diferentes, então eu vou pegar elas e mostrar o que cada uma significa, tá bom? Ok! Te vejo daqui a pouco! Tem muita coisa pra fazer pra gente poder correr! E eu tô empolgado pra ver essas bandeiras! E o significado das cores! Então vamos lá! Aqui estão algumas bandeiras! A primeira cor é essa, Blipp! Uau! Essa é vermelha! Bandeira vermelha! A bandeira vermelha é quando a corrida para! E isso acontece se tiver um clima ruim ou um acidente que precisa ser arrumado! Tá bom! Eu seguro pra você! Valeu! A próxima bandeira é a amarela! Uh! Bandeira amarela! Amarelo significa cuidado! Na curva ou na pista toda! Se tem um carro que tá fora da pista, você precisa desacelerar e ter cuidado naquela curva! Mas depois de passar a curva, talvez você acabe vendo essa aqui! Eu conheço essa! A bandeira verde! É! A bandeira verde! E eu acho que eu sei o que significa! Eu quero ver! Você pode ir o mais rápido que puder! O mais rápido que puder! Essa é a que todos gostam de ver no começo da corrida! Mas no final da corrida, essa aqui é a minha favorita! Esta é a bandeira quadrícula! Uou! Se você for o primeiro a ver essa bandeira, significa que a corrida acabou e você venceu! Uou! Bandeira quadriculada! Significa que é uma bandeira importante! E um dia espero ver ela se eu vencer uma corrida! Uhul! Ei, Flip! Eu tive uma ideia! E se eu te mostrar como é vencer a Indianapolis 500? Uou! É sério? Sério? Eu vou adorar ver como é! Beleza! Então vem comigo! Tá bom! Vamos ir com o Alex e ver como é vencer a Indianapolis 500! Te vejo logo! Uou! Uou! Olha onde estamos! Flip! Sabe o que é isso? Uou! Esse é o troféu BorgWarner! De verdade! Bom, o troféu BorgWarner foi criado em 1936 e cada vencedor da corrida tem um rosto gravado no troféu! Uou! Tem várias carinhas! Haha! Estão bem aqui! Uau! E são de tantos anos! E olha! Tem o nome e o ano que venceram e a velocidade média por hora! A velocidade média por hora de todos os 800km! Então enquanto estamos aqui, Lewis Meyer em 1936 quando venceu a Indy 500, ele pediu um copo de buttermilk gelado quando saiu da corrida! Buttermilk? Mas a gente manteve essa tradição e agora todo ano o vencedor ganha um copo de leite! Uau! Isso parece uma boa tradição! Sabe o que é uma tradição? Hehe! Uma tradição é algo que é feito há muito, muito tempo! E é importante! E as pessoas continuam fazendo! Haha! Parece que tem várias tradições se vencer! Então, aqui tá seu leite! Como se tivesse ganhado a corrida! Calma que não é um buttermilk! Mas é meio legal e meio especial! Você tá no pódio da vitória aí com um copo de leite! Parece até que venceu a corrida agora! Parece que eu venci a corrida! Blippi vence! Haha! Hora de beber o leite da vitória! Haha! Vamos lá? Igual um profissional! Uuuu! Hahaha! Uau! Com licença! A próxima coisa que você ganha se vencer a corrida... Bom, já que esse é um troféu que tem um metro e meio de altura e vale mais de 3 milhões de dólares, que é muito dinheiro, eles te dão uma versão miniatura do troféu, chamado BB Borg, que você pode levar pra casa e deixar na sua estante de enfeite! Uau! Eu não acredito que eu tô com um troféu Borg Warner de verdade, de miniatura! Uau! E é tão bonito! Ele tem asas no lado e parece que ele é feito de prata de verdade! Uau! Obrigado, Alex! De nada, obrigado por vir aqui e aprender sobre a Indianapolis 500 e a Indianapolis Motor Speedway e esperamos que possa voltar ano que vem pra ver a corrida pessoalmente! Uau! Vou adorar vir aqui em maio! Deve ser legal e empolgante! Obrigado por nos mostrar todas essas coisas! O prazer foi meu! Foi muito bom te conhecer! Aproveite o resto do passeio e te espero na próxima vez! Até breve! Tchau, Alex! Uau! Você acredita? Nós conhecemos um piloto de corrida profissional e alguém que venceu a Indy 500! Oh! 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 Eu tô tão empolgado! Ei, que tal continuarmos explorando e aprendendo mais coisas sobre a pista ou carros de corrida? Vamos! Olha o que achamos! Haha! Agora nós estamos na curva 1 nas garagens e parece que achamos... Um carro! Haha! Uau! E olha! Não é só o carro, mas a pilota do carro! Haha! Oh! Eu me diverti tanto aprendendo sobre a corrida e a pista de corrida com vocês! Talvez podemos perguntar sobre como é ser uma pilota e aprender ainda mais! Haha! Vem! Vamos lá! Haha! Uau! É a pilota de corrida profissional Sarah Fisher! Haha! Oi Sarah! Sou o Bleep! Oi Bleep! Prazer te conhecer! É um prazer te conhecer! Estamos aprendendo tudo sobre corridas e ser piloto de corrida! Haha! Como é ser pilota de corrida? É bem divertido, mas é bem trabalhoso! Haha! Parece divertido mesmo! Adoramos andar bem rápido! Wim! 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 É! 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 Você é pilota há muito tempo? Sim, sou! Eu comecei com kart quando tinha só 4 anos! Uau! Só 4 anos? Andar de kart? Haha! Eu adoro karts! Ei! Vocês já andaram de kart antes? Wim! Ah! Ah! Mas isso parece um pouco diferente do kart! Esse é um carro de corrida bem grande! Uau! Olha só! Ele tem rodas e pneus bem grandes! Uau! Ele tem várias partes! Oh! Sarah! Você tem uma parte favorita do carro? Tenho sim! Várias! Mas uma das minhas favoritas é o espelho retrovisor! Foi desenvolvido aqui na Indianapolis Motor Speedway em 1911! Uau! 1911! Isso foi há um tempão! É! Você viu? É! Tem um retrovisor igual ao seu carro! Então, se estiver dirigindo, pode olhar no espelho e ver o que tem atrás de você! Esse carro é diferente do outro que vimos! Ele tem dois lugares! Haha! Um! Dois! Dois lugares! Ei! Para que serve o segundo lugar? Bom! Esse carro foi feito especialmente para que eu possa levar outras pessoas para verem como esse carro de Indy é rápido! Uau! Isso parece ser muito, muito divertido! Bem! Eu nunca entrei num carro de Indy antes! Mas parece ser bem rápido! Como é a sensação de estar nesse carro? Você fica muito nervosa ou tremendo? Porque ele balança muito rápido! Haha! Bom! É como qualquer outro esporte! É claro que você fica um pouco nervosa! Mas quando entra no carro e aperta os cintos, você se concentra! Uau! É! Isso é tão legal! E esse carro é bem colorido também! Uau! Você sabe quais as cores do carro de corrida? É! Olha! Tem a cor verde e a cor azul! Azul escuro! Uau! Esse é um carro bem legal! Eu queria poder andar nele! Ei! Olha só! Já que ele tem um segundo assento, por que não vem comigo e anda pra ver como é? Eu? Andar com você no carro de corrida? Isso aí! Haha! Eu vou adorar! Uau! Vocês acham que eu devia andar no carro de corrida? Ok! A gente tem que fazer isso! Então vamos colocar o uniforme e o capacete e apertar os cintos pra ir! Tá bom! Beleza! Uau! Hora de me vestir! Haha! Uau! Tem até uma gravata! Haha! Haha! Uau! Eu tenho duas gravatas! Haha! Acho que estamos prontos! Vamos lá! Venham! Hum! Hum! Onde está a Sarah? Ainda bem que eu tenho meu binóculos! Haha! Hum! Não estou vendo ela! Acho que eu ouvi alguma coisa! Uau! Eu vi uma coisa! Uau! Uau! Isso foi muito, muito rápido! Haha! Oh! Eu quero que ela dê mais uma volta! Acho que é hora da gente entrar! Vamos! Uau! Uu! A CIDADE NO BRASIL Foi divertido, não foi? Isso foi demais! Uau! Uau! Ela foi tão rápido! Obrigado, Sarah, por andar com a gente na pista! Você se divertiu? Foi a coisa mais divertida de todas! Foi super rápido! Espero que tenham achado legal ver a gente andar bem rápido! Bom trabalho! Obrigado! Te vejo depois, Sarah! Valeu, Bip! Foi bom te ver! Tchau! Uau! Olha! É um poste de bandeira! Vamos subir lá! Vamos! Eu te vejo lá em cima! Oiê! Ei! Uau! Estamos bem alto! Hoje foi incrível! Aqui na Indianapolis Motor Speedway! Aprendemos tudo sobre pista de corrida, carros de corrida e até conhecemos alguns pilotos profissionais! A Sarah Fisher, a Sarah Fisher, a Sarah Fisher, James Hinchcliffe e o vencedor da centésima indie 500, Alex Frosty! Bem, esse é o fim desse vídeo! Bem, esse é o fim desse vídeo, mas se quiser ver mais dos meus vídeos, é só você procurar pelo meu nome! Ei! Quer soletrar meu nome comigo? Legal! B-L-B-L-E-E-L-I-P-P-I-L-E-R-E-P-I! Tchau! Tchau! na próxima! Ei! Sou eu, Blippi! E veja só aquilo! Uau! É um verdadeiro caminhão de sorvetes! E hoje, você e eu, vamos aprender tudo sobre caminhões de sorvetes! Uuuuuh! Tão gostoso! Certo, agora vamos conhecer as partes deste caminhão de sorvetes por fora! Uau! É tão colorido! Uau! E veja! Tem alguns sorvetes aqui! Temos um de torta de morango! Temos sanduíche de sorvete! Sorvete de casquinha! E temos um sorvete vermelho, branco e azul! Ha-ha! Uuuuh! Veja só isso! Que legal! São rodas cor-de-rosa! Para que o caminhão de sorvete possa andar pelas ruas! Riii! 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 Sobre as rodas e pneus! Ha-ha! Uh! O que é isso? Ah! Está escrito Crianças, passe, devagar! E parece que tem umas luzes aqui! Deixe-me mostrar! Uau! Certo! Está vendo esse botão vermelho? Eu vou puxar! Vamos ver o que acontece! Uau! As luzes piscam em laranja e a placa sai do caminhão de sorvete! Assim sabemos que não pode passar perto do caminhão de sorvete muito rápido ou pelo menos ser bastante cuidadoso para não se machucar! Então vamos manter isso assim! Deixe-me mostrar mais coisas! Uh! Está vendo isso aqui? É! Um interruptor... Para a música! Está ouvindo a música? Isso significa que o caminhão está se aproximando de você para que você possa tomar um sorvete! Uh! E veja isso aqui! Algumas redes sociais desta empresa de caminhões de sorvetes em Las Vegas, Nevada! Legal! Uh! Oh! E veja isso aqui! Veja quantas opções de sorvetes nós temos! Uau! Este aqui é vermelho, laranja, verde... Oh! E olha este aqui! Uma das minhas duas cores favoritas! Laranja! Yum! Oh! Uma tartaruga ninja! Oh! Bob Esponja Calça Quadrada! Haha! E... Vamos ver aqui! Lembra deste? Sim! Estava do outro lado também! É o de torta de morango! Yum! Hum! Oh! Olha aqui! Esta é a janela onde você se aproxima... E é aqui que você pode pedir o seu sorvete! Hã? Olá? Olá! Espere um pouco! Não tem ninguém aqui! Eu tive uma ideia! Talvez você e eu... Possamos entrar e servir alguns sorvetes para as pessoas! Haha! Venha! Hahaha! Uou! Certo! Vamos entrar aqui atrás e servir alguns sorvetes! Mas primeiro precisamos ligar o gerador! Isso é o que fornece energia ao congelador! Vamos ligar! Vamos ligar! Vamos ligar! Uou! É um pequeno motor! Que produz energia para manter o congelador muito frio! Brrrr! Mas o congelador já está frio, então podemos desligar! Certo! Vamos entrar aqui atrás e servir alguns sorvetes! O interior de um caminhão de sorvetes! É tão legal! Uou! Aqui é onde o motorista do caminhão de sorvetes senta! É como um carro normal! Com volante... Um câmbio de marchas... As chaves... Haha! Mas nós não estamos aqui para dirigir! Estamos aqui pelos sorvetes! Haha! Uou! Esta caixa grande branca aqui... É... O congelador! Vamos abrir! Uou! Haha! Olha todos estes sorvetes! Certo! Vamos escolher 5 sorvetes diferentes! Pronto? Ok! Pegamos um... Um... Uh... Dois... Oh! Aqui tem um... Uh... Três... Oh! Uou! Bem aqui! Quatro! Certo! E... Vamos ver aqui! Pronto! Aqui! Cinco! Certo! Cinco! Vamos fechar isso para manter bem geladinho! Então, aqui... Nós temos... Cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Cinco sorvetes! Mas agora precisamos de três petiscos! Hum... Ok! Que tal um pouco de pipoca? Hum... Hum... E que tal... Hum... Salgadinhos! Dois petiscos! Hum... O que mais? Hum... Hum... Certo! Aqui... Três petiscos! Então, nós temos... Cinco sorvetes... E três petiscos! Cinco mais três é... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito! Yum! Certo? Agora precisamos que todos saibam pelo Twitter e Instagram que estamos aqui! Certo? Hum... Bebe! Ok! Estou com alguns sorvetes aqui! Vamos entregar! Certo? Primeiro nós temos o de algodão doce! Quem quer o de algodão doce? Hum... O que você diz? E está? O que você diz? Obrigada! De nada! Ok! Agora temos um sanduíche de sorvete... É meu! Yum! Obrigada! De nada! E um da Hello Kitty! Obrigada! Yeah! De nada! Certo? Aproveitem os sorvetes! Tchau, tchau! Obrigado! Tchau! Foi muito divertido aprender tudo sobre este caminhão de sorvetes com você! Ah, este é o momento perfeito para uma divertida música de sorvetes! Fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete de morango, com chantilly e até uma banana. Fazendo sorvete de morango, sorvete é bem divertido, sorvete com caudar de chocolate, com avelãs e cereja por cima, sorvete com caudar de chocolate, sorvete é bem divertido. Sorvete com minhocas de goma, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, fazendo sorvete. Sorvete é bem divertido, fazendo sorvete colorido, sorvete para a nossa fome matar, sorvete é bem divertido, yum! Uhuhuhu! Veja o que eu tenho aqui! Um pouco de massa de modelar! E eu tô fingindo que é sorvete! Mas é apenas massinha! Então não é para comer! Certo? Viu? Parece sorvete de baunilha! E este aqui? Parece sorvete de chocolate! Uhuhu! Veja, temos alguns ingredientes! Uhuhu! Como este? Sim, calda de morango! Ok? Vamos tirar a tampinha e aqui vamos nós! Uhuhu! Yum! Uhuhu! E veja este aqui! Parece calda de chocolate! Uauu! Oh! Vamos colocar um pouco aqui também! Certo? Haha! Yum! Isso parece delicioso! E o que podemos colocar em cima do sorvete de chocolate é... Um pouco de chantilly! Yum! Vamos lá! Isso parece delicioso! Uh! Olha o que temos aqui! Mais... Mais massinha... De modelar! Acho que este aqui... Merece uma cereja em cima! Ok! Vamos separar um pedaço aqui... E... Amassar! Amassa! 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 E enrolar assim... Oh! Parece uma linda cerejinha! Vamos fazer um buraquinho aqui em cima! Sim! Haha! Legal! Vamos colocar em cima do sorvete de chocolate! Yum! Haha! Isso parece gostoso! Mas é como eu disse! Não é para comer! E aqui nós temos uma massinha azul e uma laranja! Azul e laranja! Minhas duas cores favoritas! Vamos fazer algumas minhocas de goma! Certo? Vamos pegar metade do laranja... Esfregar... Ok! Uh! Veja só! Uma minhoca de goma! Vamos colocar ela bem aqui em cima! E... Vamos pegar o azul... E fazer outra minhoca de goma... Para colocar bem aqui! Certo? Esfregando... Ah! Haha! Uh! Veja só essa minhoca de goma! Vamos colocar bem aqui! E agora temos... Dois sorvetes de brinquedo que parecem deliciosos! Haha! Yum! Bom! Chegamos ao fim deste vídeo! Foi muuuito divertido aprender sobre o caminhão de sorvetes com você e... Ouvir... Dançar... E... Cantar! A música do sorvete tão legal! E... Se você quiser ver mais vídeos... Tudo o que você precisa fazer é procurar o meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Pronto? B-L-I... P-P-I... B-L-I... 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 Até mais! Tchau! Tchau! Uou! Saca só aquilo! É um ônibus usado no transporte público! Yeah! Você quer aprender tudo sobre ônibus comigo? Sim! Vamos! Vamos! Tchau! Agora vamos ver como é dentro do ônibus! Venha! Uou! Vamos lá! Uou! Veja! Aqui é onde o motorista senta! Uou! Depois nós voltamos para conhecer esta área! Mas antes... Vamos ver como é a parte de trás do ônibus! Sim! Uou! São muitos assentos para os passageiros! Como este aqui! Ou... Este outro! Ou... Este aqui também! Uou! 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 O que é isso? Está bem claro lá fora! Esta é a segunda porta! Tem a porta de trás e a porta da frente! É muito legal! Oh! E veja! Estes são os pegadores para quando os assentos estiverem ocupados... E você precisar ficar em pé! E você precisar ficar em pé! Mas tem que segurar bem forte para não cair! Uou! 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 Certo! Ok! Só mais uma coisa antes de voltarmos ao assento do motorista! Venha! Está vendo? Isso serve para avisar o motorista que você precisa descer! Escute! Ok Agora vamos voltar ao Assento do motorista Uau O motorista Blippi O motorista Blippi Uau Eu vou te dar uma passagem bem aqui Aqui está Uau Pronto Ok, eu vou passar para você Certo Estamos prontos para partir Mas antes Atenção passageiros Tomem os seus lugares por favor Nós estamos prontos Para um passeio de ônibus Uau Isso é muito legal Uau, o que é isso? Você sabe para que serve? Esta é a buzina do ônibus Saca só Sim Certo Eu vou fechar as portas com isso Veja Ok Fechando as portas Fechando as portas Isso foi divertido Agora pode se sentar Meu amigo Uau Este ônibus azul é realmente grande Uau Agora estamos na oficina dos ônibus Oh, venha Olha só quantas peças legais Como esta argola de ferro Uau Bem legal E aqui Uau Que parafuso enorme Uau E um parafuso menor Com uma porca e algumas arruelas nele Tem muitas coisas legais por aqui Vamos procurar outras coisas legais Aqui na oficina Uau Oh, veja bem aqui Aqui estão os registros de manutenção dos ônibus Ok Agora vou mostrar a você Como fazer a manutenção de um ônibus Bora lá Ok Aqui estamos Esta é a parte de trás do ônibus É aqui que o motor fica Uau Tem grandes correias E o motor E saca só isso Isso Serve para verificar o óleo Sim Você já sabia disso Vamos ver como está Nós puxamos este ferrinho Limpamos bem Colocamos aqui de novo Conferindo o nível Acho que está bom Então Acho Que estamos prontos Para dar uma voltinha Venha Agora vamos passear de ônibus Você quer vir comigo? Sim Venha Pronto Aqui Oh não A porta se fechou Oh Oh não Oh não Estamos ficando para trás Espere 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 por mim Espere Não me deixe Ei Devagar Pare Espere por mim Espere Pare Pare Espere Pare Espere Oh Ele parou Venha Oh 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 Nossa Quase perdemos o ônibus Ok É por isso que sempre devemos chegar no horário do ônibus Venha Sente-se Conseguimos Mas essa foi por pouco Uou Veja Isso é muito legal Se você tem um lugar pra ir De volta para a casa ou na loja ali Vá até o ponto e espere um pouquinho Que o ônibus eu sei que vai chegar rapidinho Você só precisa de uma passagem E o motorista vai cuidar da viagem Vá sim para a escola ou a casa do amigo Você pode até ir viajar comigo Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus O ônibus da escola é amarelo eu sei Mas tem azul, verde e vermelho também Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Espere no ponto até o ônibus chegar E quando a porta abrir é só você entrar Mas tome cuidado, seja rápido assim E diga ao motorista um bilhete pra mim Puxe a cordinha quando quiser descer E logo o motorista vai parar pra você Vá sim para a escola ou a casa do amigo Você pode até ir viajar comigo Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus Vamos passear de ônibus O ônibus da escola é amarelo eu sei Mas tem azul, verde e vermelho também Vamos passear de ônibus 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 Próxima parada Esquina da Rua Leste Com a Avenida Penny